Pois é, será que o Brasil pode ter mais um campeão de Fórmula 1? Será que o Felipe Massa vai ganhar o título de 2008? Mas pera, como é que pode? 2008 já passou, foi aliás um campeonato emocionante, aquele do Felipe Massa, para quem não lembra, disputado ponto a ponto até a última corrida, na última corrida, no finalzinho da corrida, o Lewis Hamilton conseguiu ultrapassar um outro cara lá, que no final das contas todo mundo acha que ele deixou o cara passar justamente para pontuar dois pontinhos e ficou na frente do Massa, muito triste a história. Vamos entender esse assunto aqui, estão falando agora que uma corrida pode ser anulada naquele grande prêmio e que com isso o Felipe Massa se tornaria o campeão de 2008. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Dreamland e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquele negócio, mesmo que ele se torne campeão, vai ser uma vitória meio capenga, porque, poxa, depois de mais de 10 anos depois do ocorrido, não é a mesma coisa, e depois ganhar isso na justiça acaba não sendo algo significativo. Mas o que aconteceu? Aquele ano de 2008 o Felipe Massa estava com um carro muito competitivo e ele ficou disputando com o Lewis Hamilton, ponto a ponto ali, estavam os dois lá no topo da tabela disputando e coisa tal, com muita chance do Felipe Massa ganhar a temporada. Mas um evento que aconteceu nessa temporada que chamou muita atenção foi a batida proposital do Nelson Piquet Jr. O Nelson Piquet Jr. nessa época também corria, mas por uma outra escuderia, por uma outra equipe. E no Grande Prêmio de Singapura, ele bateu de propósito. E quando ele bateu, o Felipe Massa estava lá na frente, estava na frente do Lewis Hamilton, quando teve a batida do Nelson Piquet Jr., entrou o safety car na pista, aí embaralhou tudo, no final da corrida acabou o Felipe Massa não pontuando nada, e o Lewis Hamilton pontuando, então foi uma das corridas que o Lewis Hamilton ganhou pontos em relação ao Piquet. Essa corrida deu muito o que falar, justamente porque a batida parece que foi proposital, ele visava o Nelson Piquet Jr. bater para ajudar o Fernando Alonso, que era o companheiro de equipe dele, e esse tipo de batida é lógico, é anti-esportivo, tanto que o Nelson Piquet, depois dessa corrida, ele abandonou a Fórmula 1, nunca mais correu, brigou com a equipe e coisa e tal. Ele mesmo disse que foi, mandaram ele bater, obrigaram ele a bater, então ele acabou batendo por comando da equipe, mas que ele mesmo não ficou satisfeito e coisa e tal, acabou brigando e saindo da Fórmula 1, nunca mais correu na Fórmula 1. Só que era uma coisa para atrapalhar o Fernando Alonso, desculpa, para ajudar o Fernando Alonso, mas além disso, atrapalhou o Felipe Massa muito. Nessa corrida que o Felipe Massa perdeu muitos pontos, o Lewis Hamilton passou ele, mas chegou na última corrida, o Felipe Massa ainda tinha chance. O Felipe Massa precisava ganhar o Grande Prêmio do Brasil, que foi a última corrida, e precisava que o Lewis Hamilton ficasse abaixo do quinto lugar. Se o Felipe Massa ganhasse o Grande Prêmio do Brasil e o Lewis Hamilton ficasse em sexto lugar ou menor, o Felipe Massa ganhava a corrida, ganhava o campeonato. E de fato, o Felipe Massa conseguiu ganhar o Grande Prêmio do Brasil, só que o Lewis Hamilton estava em sexto lugar, no finalzinho, um outro carro lá deixou ele passar e coisa e tal, e aí ele ficou em quinto lugar, e daí ele ganhou o campeonato. Perdeu a corrida, mas ganhou o campeonato. Mas nessa última corrida não teve nada de errado. A questão toda foi nessa corrida de Singapura, que foi justamente uma corrida em que o Lewis Hamilton fez muito mais ponto que o Felipe Massa, e devido a esse caso da batida proposital do Nelson Piquet. O que aconteceu agora? O Barney Eccleston, que é um dos chefões da Fórmula 1, um dos donos da Fórmula 1, na verdade, ele agora está aposentado, e aí ele deu uma entrevista falando que, olha só, decidimos não fazer nada, a gente sabia que a batida do Nelson Piquet era proposital, então, pelo regulamento na hora, era para ser anulada a corrida, então a corrida seria anulada com o GP de Singapura, mas queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Assim, o Hamilton recebeu a taça e ficou tudo bem, mas tínhamos já informações suficientes naquele momento para dizer que deveríamos ter anulado a corrida nessas condições. Ou seja, eles sabiam que tinham que anular a corrida, mas não quiseram o escândalo, acabaram deixando o Hamilton ficar com os pontos, e aí, com isso, o Felipe Massa foi prejudicado. Aí ele fala aqui que hoje o Bernie Eckerston está afastado da Fórmula 1, não tem mais nada lá, mas ele hoje me solidarizo com o Massa. Filho de uma puta, né? Porra, agora você falar isso para o cara, né? Agora eu solidarizo com você. Te ferrei lá atrás, mas agora eu me solidarizo com você agora. Afinal, ele ganhou a corrida em casa em São Paulo, mas foi enganado e não levou o título que merecia, né? Enfim, essa história aí é uma história que está dando o que falar. Muita gente está dizendo o seguinte, o Felipe Massa poderia entrar na justiça agora, já que tem essa revelação, já que ele disse que é isso, então ele pode entrar na justiça e exigir a anulação da prova e os pontos e pronto. E aí ele vai ganhar o campeonato de 2008 e o Brasil teria mais um campeão mundial de Fórmula 1. Mais um depois de tantos que a gente já teve. A gente já teve muitos campeões de Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, né? O Brasil sempre fez excelentes corredores de Fórmula 1, mas depois do Ayrton Senna não teve mais ninguém, né? Teve o Rubens Barrichello, mas nunca conseguiu ganhar o título. Teve o Felipe Massa, teve muito perto de ganhar esse título, mas não ganhou. Aí depois, no ano seguinte, ele mudou de equipe, não tinha mais carro competitivo, acabou não ganhando o título também. Será que valia a pena? Aí entra a história jurídica da coisa, né? Eles dizem que do ponto de vista jurídico, isso já prescreveu, né? A prescrição é um instituto jurídico que faz sentido, mesmo na ética libertária, se a pessoa não corre atrás de resolver um negócio, ela perde esse direito. Por quê? Porque já passou muito tempo, se você ficar fazendo isso, se qualquer pessoa puder questionar qualquer coisa do passado, você vai ficar com uma insegurança jurídica enorme, né? Então, em tese, esse caso aqui, ele poderia entrar com a justiça, mas já teria prescrevido. Só que o que eles estão falando aqui? Isso é um ponto que realmente faz sentido também juridicamente. Que ele só ficou sabendo do fato agora. A prescrição, ela atua justamente quando você sabe do problema, mas deixa pra lá. Aí depois você resolve processar? Não, não pode, né? Ou seja, você teve o tempo seu pra fazer isso, você não teve iniciativa naquele momento, depois você não pode reclamar. Agora, se você não sabia que havia o problema, não sabia que havia sido roubado, não sabia que havia sido feita a injustiça, você ficou sabendo agora, aí a prescrição não conta pra trás, você não sabia, tá sabendo só agora, né? Então, assim, o que eles estão dizendo é que, em tese, pode ser que ele tenha um caminho jurídico pra rever isso daí, né? Ele vai fazer isso? Não sei. Ele falou que vai pensar no caso. Vai conversar com o advogado, vai pensar no caso. Mas a verdade é que não sei se valeria muito a pena, porque seria um título meio, né? E aí? Ganhou no tapetão, pô? Ganhou na justiça? Apesar de que, né? O que a gente sabe, na verdade, é que ele ganhou o negócio, né? Quem fez o tapetão com ele foi o pessoal lá da Fórmula 1, que não quis anular a corrida, que deveria ter sido anulada pelas provas, né? Pelo ocorrido lá. Eles sabiam que o cara tinha batido de verdade, deveriam ter anulado a coisa. Enfim, e aí? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei não, viu? Isso daqui, do ponto de vista libertário, também fica na mesma coisa. Até porque a Fórmula 1 e vários outros esportes têm tribunais próprios, né? Tem a própria justiça desportiva, que é uma justiça privada e funciona também de acordo com as mesmas regras. Isso continuaria acontecendo no ancapistão também, né? Na ética libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.